Oi gente, tudo bem? Eu sou o Alberto e eu sou a Ana Regina. Estou assim, bem calminha, nem um pouquinho nervosa. Daqui a pouco a gente começa a apresentar e esperar o pessoal chegar mais um pouquinho. Durante a palestra, se vocês tiverem alguma dúvida, pode começar a mandar no chat, que a gente vai estar de olho. Se quiser especificar para quem quer perguntar, ou se quer que os dois perguntem, a gente pode falar, que a gente vai responder. Bom, a gente está um pouco nervoso, que é a primeira vez que a gente faz isso. O Alberto fala assim, imagina que não tem ninguém olhando, que é só para o computador, mas não é fácil, né? Ah, eu também amo. Eu amo todo mundo, viu? Eu tenho uns beijinhos para mandar, mas eu preciso esperar as pessoas entrarem. O Alberto falou que é para deixar para o final, mas eu já vou falar no começo para depois não esquecer. Vamos ver quem já está aqui. Ligiane, boa tarde a todo mundo. A Erika, Lilian, minha irmã Adriana, meu irmão Andres. Erika, a Bia, boa tarde Bia. Vixe, tem bastante gente assistindo, eu acho. Vamos esperar mais uns minutinhos, que a gente já começa. Não sei quando que a gente começa. Ah, a gente já quer. Quer? Vou começar mandando meus beijinhos. Vou mandar primeiro para a Adriana, porque senão depois ela falou que vai me matar se eu esquecer dela. Tá? Tem um beijinho especial para a Erika. Tá aí, viu, Erika? Para a Yanomi. A Manu não entrou ainda, depois vocês sabem que eu já mandei o beijo para ela, tá? Andres, também vou te mandar um beijo, senão depois você também vai ficar com ciúmes. É a família, tá? Bom, acho que a gente pode começar, né? Bom, o tema da nossa live é desenvolvendo o DQA e laços familiares no Interact. Esses laços familiares são os familiares de família mesmo e os laços familiares da família rotária que a gente consegue, né? Que a gente conquista durante a nossa participação, a nossa presença na família rotária. Bom, a gente vai começar falando um pouco sobre os nossos, um pouquinho da nossa trajetória do, da nossa vida, na nossa família rotária. Bom, meu nome é Ana Regina Tonhati Bonvini, eu tenho 55 anos, sou professora dos anos iniciais há 32 anos, atualmente eu sou vice-diretora da minha escola. Sou otariana desde o dia 17 do 4 de 2018, que foi a data da minha posse. Vou falar, durante a palestra, vou falar um pouquinho sobre antes desse período, né? E eu sou conselheira do Interact na gestão 2018-2019, 2019-2020, e serei na próxima gestão também em 2020-2021. Bom, agora, eu sou o Alberto Tonhati Bonvini, eu tenho 17 anos, atualmente estou no terceiro ano do ensino médio, eu sou estudante em xadrissa de Molay, estou no Interact desde 2017, só que faço trabalhos voluntários desde os meus sete anos, quando eu entrei na távola. Quando eu entrei no Interact, eu fui primeiro serviços internos, depois na gestão seguinte eu fui secretário, e atualmente eu estou como presidente da gestão. E na gestão que vem eu serei protocolo. Bom, a gente vai contar um pouquinho como é que tudo começou, tudo isso que a gente vive hoje, como que começou, como é que a gente conheceu o Rotary, né? A gente ouvia falar de Rotary, já tinha visto entrevista, inclusive com a Priscila, que é a atual RDR, na televisão, mas era uma realidade bem longe da nossa realidade, né? A gente não vivenciava isso. Tudo começou com uma proposta de intercâmbio, o meu filho mais velho, o Andres, ele sempre teve vontade de participar do intercâmbio, então colocaram no grupo de Demolay uma proposta de intercâmbio, e ele, na mesma hora, me mandou mensagem, perguntou o que eu achava, então a gente começou a ver sobre isso. Fomos até o Tiago Dalpino, né, que foi quem tinha essa vaga de intercâmbio, a gente conversou, tudo. O único problema é que o intercâmbio era para a Venezuela, e, assim, a Venezuela já estava passando pelo momento, né, que ela passou, assim, de crise, e nós ficamos aí com muito receio dele ir, e com muita dor no coração, a gente falou que não, que não apoiaria, porque não tinha como, se fosse para outro país, a gente até fazia o que fosse possível para ir, mas que, naquele momento, não daria. E, nesse momento, o Tiago manda uma mensagem e pergunta, mesmo a gente não mandando ninguém para a Venezuela, se a gente receberia como família hospedeira. A gente ia em casa, conversou, e todo mundo aceitou, né? Então, tudo começou por conta disso. A gente participou de algumas reuniões do Rotary antes da Alicia chegar, minha filhinha. A gente conheceu aí as outras famílias que seriam hospedeiras, a gente começou, foi em alguns encontros, como família hospedeira teria que participar, alguns encontros a gente foi para levar a Alicia, para acompanhar a Alicia. A gente começou a frequentar as reuniões do Rotary, muitas vezes íamos eu e a Adriana acompanhando a Alicia, às vezes eu não ia e a Adriana. Então, foi por conta dessa proposta de intercâmbio, desse intercâmbio, de conhecermos a Alicia, de recebermos ela na nossa casa. Durante as reuniões surgiu o convite para a gente fazer parte da família Rotária. Muitas vezes eu falei não, né? Eu falei, ah, não, agora não, não posso, tenho muita coisa para fazer, não consigo, não vou dar conta. Mas aí, quando a Alicia saiu da nossa casa, que foi para outra casa, tudo, eu acho que eu comecei a sentir falta, né, das reuniões do Rotary, de toda essa interação, e eu até comentei com os meus filhos, eu acho que eu vou perguntar para o Luciano, na época era o presidente, se eu ainda podia fazer parte, frequentar as reuniões. Aí, numa das reuniões, eu mandei mensagem para ele, e ele falou que sim, então eu comecei a frequentar as reuniões, né, para depois tomar posse e fazer parte definitivamente da família Rotária. Então, o Rotary entrou na nossa vida, né, por esse motivo, através da porta, quem nos abriu a porta aí foi a Alicia, né? Então... Bom, o meu foi um pouquinho antes, eu fui o primeiro daqui de casa a entrar na família Rotária, e começou quando a gente foi nessa reunião do... que o Tiago Dalpino ofereceu, com as famílias hospedeiras, e lá eu conheci uma interactiana, que era vice-presidente, e eu conheci a presidente. Nisso, acabando a reunião, eu conversei um pouquinho com ela, tipo, eu fiquei interessado no programa, tudo mais, que era bem difícil, eu não sabia que existia até aquele dia, porque para mim só tinha Demolet e Escoteiros, não tinha interact, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí a presidente, ela me chamou, ela falou, ah, você gostaria de participar de uma reunião para ver como que é? Isso era num sábado de tarde. Aí eu já estava meio à toa, eu falei, ah, vamos ver como que vai ser. Aí eu recebi esse convite. E indo lá, eu conheci o pessoal, na época era cinco pessoas, e acabou indo eu e mais um como convidado, e eu, não sei, eu olhei aquilo e, nossa, eu achei muito legal, era uma dinâmica completamente diferente, porque diferente de Demolet e Arco-íris, era homem-mulher, era uma interação completamente mais eufórica, e eu fui seguindo, eu comecei em projetos, comecei a participar mais nas reuniões, e depois de um tempo, na hora que eu percebi, eu já estava sendo empossado como interactiano, e ali começou toda a minha história na família rotária. Parece que as coisas caem, assim, na... Caem em cima da gente, né? A gente, ou a gente entra dentro, assim, vai sendo levado, quando vê, você já está tão dentro do negócio, tão dentro da família, tão dentro, porque a gente estava discutindo isso aí em casa, né? Enquanto estava elaborando aí o slide, a gente estava falando, a Adriana ainda comentou antes também, é, a gente entra, a gente vai, como quem não quer nada, de repente já está até o pescoço, até dentro de tudo que acontece na nossa vida hoje. Bom, a minha associação, a minha aposta, aconteceu dia 17 de abril, mas eu comecei a frequentar regularmente as reuniões, desde o finalzinho de janeiro, quando terminou a parte do recesso, né? Ia sempre às reuniões, eu acho que eu nunca faltei nenhuma reunião do Rotary, e numa dessas reuniões do Rotary foi muito interessante, porque a companheira Sônia, comentando lá, né, ela tinha participado de uma reunião do Interact, e lá ela falou, pessoal, olha, a gente precisa apoiar mais os jovens, precisa participar mais das reuniões do Interact, tá bom. Um dia eu fui nessa reunião do Interact, né, cheguei lá, tô lá, o companheiro Tiago Pires, que era o conselheiro, ia acontecer na reunião, e surgiu lá um assunto, o companheiro Tiago falou assim, você vai ser a próxima conselheira. Falei, nossa, eu nem sou rotariana, eu nem tomei posse no Rotary ainda, né? E falou, não, mas eu preciso descansar, então você vai ser a próxima conselheira. E com isso, eu precisei, me deram a posse, né, porque eu falava, gente, eu vou, como é que eu vou ser conselheira sem tomar posse? Aí tá a data da minha, aí tá uma foto de quando foi a minha posse, nessa data também a Alice, ela voltou pra nossa casa, né, pra ficar mais um período, e foi assim, aí, a partir dessa, da minha posse no Rotary, depois, aí eu já comecei a frequentar as reuniões do Interact, que eu precisava me interar um pouquinho do assunto, como é que eu seria conselheira de um programa que eu nem, que eu nem conhecia, que eu mal conhecia, que eu só, muitas vezes, levava o Alberto pra participar das reuniões, né, e já comecei, então, a participar aí, desde essa data, né, e mais alguns filhinhos ali da família Rotary, do Interact, que a gente foi conquistando, né, então, e a foto de baixo é a foto da minha, da posse como conselheira do clube, né, que foi aí na gestão 18-19, quando tomei posse oficialmente como conselheira. Bom, um pouquinho da minha trajetória do Interact. Comentei que eu entrei em 2017, e até lá, a gente estava com sete associados, oito, oito, sete. Aí, a gente começou a fazer os projetos, eram projetos bem básicos, não eram, tipo, um projeto a cada mês, dois, eram, eram poucos até, como projeto do Abraço Grátis, Pizza do Bem, o maior projeto que a gente fez, acho que foi da arrastão do meio ambiente, que a gente saiu na praça recolhendo os lixos. Aí, na gestão 2018-2019, começou a ter os problemas internos do clube. a gente estava com oito associados, e aos poucos, começou a sair o pessoal. Um porque brigou com o outro, aí começou a ficar um clima estranho, acabou saindo. Tinha gente que estava começando a trabalhar de manhã, que a gente tinha mudado as reuniões. Não, ainda não. A gente mudou depois. Saiu todo mundo, só ficou a gente. A gente estava indo aos poucos, perdendo os associados. Dois completaram 18 anos, e já tiveram que sair. Também já não estavam tão interessados no clube. Até que chegou no início da gestão 2018-2019, estávamos eu, a presidente Bárbara, e a ex-presidente Andressa. E, aos poucos, a gente foi desanimando, porque a gente sempre focava em DQA, nunca conseguia. Aí, a Andressa começou a estudar, até de tarde, ter curso técnico à noite, trabalhar. Ela acabou saindo. Então, a gente estava, praticamente, no meio da gestão, dois associados, e uma conselheira. Essa segunda foto que tem aí, foi em janeiro de 2019, sim, janeiro de 2019, foi a visita da Isa, podem ver aí que a gente, já estava Alberto, a Bárbara, a Andressa, foi a, acho que a última reunião da qual a Andressa participou. Depois disso, aí ela se desligou do clube, a Gabi também acabou se desligando, e nós ficamos aí, dois associados, e uma conselheira, e começou aí a nossa luta para reerguer o Interact, né? Bom, para tentar não deixar o clube fechar, não desanimar, né? Para tentar decrescer novamente, então, nós nos lançamos a uns desafios, né? A gente elaborou um dia do convidado até o companheiro João de Morragudo, na época ele era tesoureiro distrital, a Bárbara conhecia, convidou para vir fazer uma palestra para a gente, então a gente montou esse dia, divulgamos, convidamos bastante gente, por incrível que pareça, nesse dia deu uma chuva, mas uma chuva muito forte, choveu o dia inteirinho, e essa foto que está, a segunda foto que está mais alta, foi desse dia, nós tivemos apenas uma convidada, né? Compareceu, tem o presidente do, o tio presidente do, o João Hédio, né? A Priscila, alguns rotarianos, mas convidado mesmo, para o dia do convidado, só apareceu uma garota, né? Então, a gente ficou meio frustrado, mas nós não desistimos. Depois disso, a gente elaborou outras palestras, né? A gente fazia palestras aos sábados, divulgava essas palestras nas redes sociais, nós fizemos uma palestra com, então, o companheiro Alex Raimundini, ele é fotógrafo, né? Profissional, então ele fez uma palestra bem interessante, bora clicar, né? Ele fez, tinha bastante gente, assim, alguns convidados, mas o pessoal vinha, participava ali da palestra, mas não voltava na reunião seguinte. Aí nós fizemos uma palestra com a Priscila, né? Ela veio falar sobre a juventude na família Rotária, também. Eu insisti ali, ó, se vocês notarem, os meus filhos, né? O Andres e a Adriana, rotaractianos já, estavam sempre comigo. Eu falei, vamos lá, que pelo menos eu garanto a presença de quatro pessoas, né? Só da minha casa. E tivemos uma palestra lá com o companheiro, com o Rodrigo Gomes, também ele e a Lorena, fizeram uma palestra sobre empreendedorismo. Então, por mais que a gente divulgasse, por mais que a gente tentasse fazer, tentasse chamar, tentasse temas interessantes, a gente não tinha sucesso. até que um dia eu sentei com, lá numa das reuniões do Rotary, depois da reunião, conversei com o Rafael, que era o presidente, né? Com o João Edno, que seria o presidente da gestão seguinte, e falei, bom, eu, desde que eu entrei no Rotary, eu ouço falar de Rila. Então, nós vamos fazer um Rila? se os jovens, aí eles comentaram que já tinham organizado um Rila, né? Que os jovens, eles pegaram os jovens, levaram para um determinado local, fizeram um Rila, eu falei, gente, mas os jovens não estão vindo, a gente está organizando palestras interessantes, e eles não vêm, não ficam. Então, nós vamos fazer diferente, eu falei, nós vamos levar o Rila para dentro de uma escola. Todo mundo ficou meio assim, mas eu, então procurei o diretor da escola Silvio de Almeida, né? O ESA. Lá é uma escola de Teptegrau, eles têm uma, eles são bem receptivos a ideias novas, então, por ser uma escola de Teptegrau, eles tinham uma parte bem diversificada, procurei o diretor, fiz a proposta para ele, ele adorou, porque buscar jovens líderes, desenvolver a liderança, marcamos, acho que era em maio ainda, maio ou junho, a gente marcou o Rila para o dia 30 de agosto, já na próxima gestão, fomos trabalhando, fomos organizando esse Rila, e assim, parece que depois do Rila, tudo se modificou. não que muitos jovens que participaram do Rila foram para o Interact, mas eu acho que começou a divulgar, o Andres auxiliava bastante a gente na divulgação da imagem pública, auxiliava demais as páginas do Face, do Instagram, para divulgar, então, a gente começou, a Érica mesmo, que é a nossa atual tesoureira, ela mandou mensagem, eu não me lembro se foi pelo Instagram, não sei mexer muito bem no Instagram até hoje, mas o Andres via, o Alberto via, tem uma pessoa interessada, a Heloísa também, que é nossa associada, ela também conheceu o programa através das redes sociais, então, foi aí que a, graças a Deus, assim, o nosso clube começou a deslanchar, a deslanchar, a crescer novamente, a voltar à atividade novamente. Só para frisar, o nosso Rila aconteceu dia 30 de agosto de 2019, porque que essa data tão importante, o Alberto vai contar no próximo slide. Bom, o problema disso aconteceu o Rila, eu fui um dos palestrantes do Rila, que, como a gente estava tentando focar um pouco em conseguir associados para o Interact, eu fui um palestrante para ter um pouco mais de, como que eu posso dizer, uma fala que o pessoal vai entender um pouco melhor, que tem aquela dinâmica dos adolescentes e tudo mais, eu comecei a explicar, eu olhando para o pessoal, eu vi que, tipo, alguns pareciam ter interesse, mas, ao mesmo tempo, só parecia, não sei se gostaria ou não. Aí aconteceu, teve três ou quatro bastante participativos que começaram a perguntar, e o que aconteceu? No dia seguinte, aconteceu o nosso projeto do Soletaract, juntamente com o Cotaract. E chegou três meninas, a Manu, a Gabi e a Thaiesca. Aí elas nos contaram que elas estavam participando do Rila, no IESA, e aquilo já foi algo, nossa, a gente adorou demais, porque essas três eram bastante participativas na escola, e ver que elas gostaram do nosso trabalho, e quiseram entrar no Interact para ajudar mais, para o trabalho mais voluntário, foi muito gratificante. E também nesse dia, o companheiro do Rotary levou o filho dele, o Leonardo, que eu fiquei surpreso também, gostou do Interact, e entrou também. E a Erika, que viu pelas redes sociais, apareceu lá na praça onde estava acontecendo o nosso projeto, e se interessou também pelo Interact. E um dia depois do Rila, o nosso clube começou a crescer novamente. Falando aí da Ionomia, a Ionomia é minha sobrinha, muitas vezes ela ia meio arrastada com a gente para as reuniões, uma vez nós realizamos, foi muito engraçado que a gente realizou um projeto de abraço grátis, foi assim, nós passamos muita vergonha, porque quando você está em muita gente, o negócio flui, você vai, mas estávamos eu, o Alberto, a Bárbara, e aí a Ionomia, que nem sócia era ainda, então ela falou assim, ah, eu vou, mas eu fico carregando, então ela segurava o cartaz que a gente fez, nós temos dois cartazes, e a gente foi na praça lá, só a gente, então é assim, acaba sendo assim, a gente ficou, realizamos o projeto, que já estava lá, não deixamos o projeto não acontecer naquela gestão, mas a gente ficou. E aí depois de tudo isso, sabe, foi assim, nasceu de novo o nosso programa, o nosso Interact, às vezes eu falo assim, o meu Interact, é um amorzinho muito grande por ele, é um, adoro, adoro demais, é a minha vida, esse período de quarentena, e eu falo assim, que se não fosse o Interact, a gente, não é de fácil, não é fácil ficar em casa, entendeu? ficar só em casa, só saindo para trabalhar e voltando, mas, graças ao Interact, nós realizamos muitos projetos, muitos projetos mesmo, sabe, estando em casa, até na reunião de hoje, a gente ainda comentou, a gente está longe, está cada um na sua casa, a Érica nem em Batatá está, mas parece que a gente está mais perto do que nunca, porque quando era presencial, nós fazíamos reunião a cada 15 dias, e agora, ah, não, vamos fazer reunião, nós começamos, fizemos em março, fizemos, começamos com a reunião online, abriu, a gente fez, acho que três vezes, ah, pessoal, vamos fazer todo dia? Então, maio, todo dia não, todo sábado, então, maio a gente fez todo sábado, junho está seguindo o mesmo esquema, então, a gente está, é, nos encontrando mais, ontem, eu estava conversando com o presidente do Rotary, que a gente estava discutindo lá um problema, uma situação que estava acontecendo, aí até eu virei para os meninos, ainda mandei uma mensagem para o Alberto, falei, ó, convoco o pessoal, aí vamos fazer uma reunião, não deu nem tempo de eu desligar, já estava, a tela lá, as meninas já estavam lá, a gente já estava, então, às vezes a gente fala, ah, vamos jogar guard, vamos fazer alguma coisa, vamos jogar isso, rapidinho está todo mundo interagindo, então, assim, é uma verdadeira família, sabe, o nosso Interact é uma verdadeira família. Bom, gente, enquanto minha mãe estava falando, eu estava dando uma lida nos comentários, é muito bom que vocês estão gostando de ouvir a gente falar do nosso, de como a gente conseguiu superar, eu vi até aqui uma pergunta da Adriana, que ela perguntou qual foi o projeto mais marcante, eu acho que para mim foi o Soletrarat, não pelo resultado dele, mas sim de ver que os novos Interactianos estavam surgindo dali, que um simples projeto geraria praticamente o que a gente tem agora, que é o que eu considero uma família para mim. é assim, de um dia para o outro, entendeu? Dia 30 de agosto, nós éramos em dois associados e a conselheira, em três pessoas. No dia seguinte, a foto de baixo mostra isso, quer dizer, um dia, de um dia para o outro, o clube tomou uma nova cara, tomou uma nova, uma injeção de ânimo, e aí a gente começou uma vida nova. Conhecendo a história do Interact, ele foi fundado em Batatais, se não me engano, em 1975. É bem antigo. É bem antigo. Ele foi fundado, depois ele parou, voltou, parou. Inclusive, conversando com a Manu, eu fui descobrir que a mãe dela havia sido interactiana na época da primeira fundação. Entendeu? Então, olha só como ela até comentou comigo no... Acho que no dia que a gente se conheceu mesmo, no dia lá do Solitarat, ela falou que a avó dela estava muito feliz, que ela tinha tido duas filhas interactianas e agora ela tinha a oportunidade de ter uma neta. Então, é... E assim, é muito importante essa união, a família é muito importante, a minha família, os meus filhos, tanto que nas palestras que a gente ia acordar, todo mundo cedinho, vamos, 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 ai mãe, vamos, vamos, e levavam o Alberto, e o Andres e a Adriana, e o Andres vestiu a camisa, acho que ele só não é interactiando porque ele não tem idade para participar, mas ele é motorista, ele faz de tudo para estar sempre presente, com a gente, né? Então, essa é a importância da união, a importância da... da gente não desistir, né? Estou vendo aqui uma mensagem da Adriana, percebi que foi daí que eu puxei minha determinação. Então, é... a gente não... eu falo assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada inteira para não sair, né? Então, quando eu entro, eu... parece que... Tem que dar certo. É, nas primeiras... os primeiros encontros que eu ia... eu lembro que o primeiro encontro que eu fui, eu não era nem... eu não era conselheira ainda, para falar a verdade, acho que eu não era nem... não tinha nem tomado posse ainda, acho que foi a primeira edição, que foi aquela má foto que aparece logo no comecinho, e aí eu fui na reunião de conselheira, aí a gente foi se apresentar, eu falei, ai, gente, ó, eu... eu nem rotariana sou, mas eu já vou ser conselheira da próxima gestão, por isso que eu estou aqui. Então, assim, sem experiência nenhuma, sem conhecimento nenhum, e a gente... agarrou isso daí, e... e estamos aqui hoje, passando, assim, um monte de vergonha, aí eu ainda falei, pô, Alberto, onde é que a gente se meteu, né? Participar de uma live ao vivo, né? Mas... Nossa, Bia, olha o que você faz a gente passar, Bia. Então, Bia... Uma coisa que eu gosto de lembrar do nosso desafio, é assim, a gente ia nos eventos, represete, vamos lá, eu e a Bárbara, aí chegava, a querida RDI Bia, começava assim, ah, não sei o que tem, fazer os projetos, pode ser com os clubes, como, por exemplo, a doação da Folio, pega Batatais e São Joaquim da Barra, aí faz lá, xipo os dois, faz o nome conjunto, aí sempre usando os exemplos de Batatais, para dar alguma dica, aí hoje em dia, a gente vai nas reuniões, no Cpresete, a Bia nem fala mais nosso nome, a gente já superou a Bia, ela que tinha tanta... aí eu lembro da Bia chegando no nosso clube, eu e a Bárbara, ela foi fazer a visita dela, vai dar tudo certo, vocês vão conseguir, e a gente conseguiu, isso que é muito gostoso de ver, que a gente, ela usando a gente como exemplo, e hoje em dia, a gente sendo o exemplo, isso é muito bom. Vou passar o próximo slide aqui. Bom, aí alguma... É você que quer falar, Vera? Fala duas. Nós combinamos. Aí são as fotos de algumas situações, que nós participamos, a primeira foto aí, aconteceu tudo num único dia, foi, se eu não me engano, dia 14 de setembro, nós tínhamos a festa de San Genaro, na qual a gente participa, auxiliando o Rotary, né? A gente arrecada as latinhas lá da festa, porque a venda dessas latinhas, a gente reverte como doação para a Polio, então a gente teve a reunião, a gente deu posse para as novas associadas, a maioria do pessoal tomou posse tudo nesse dia, a gente foi fazer o projeto do setembro amarelo, que já estava tudo programado, a gente tinha feito uns cartõezinhos motivacionais, com o grampeado aí, uma balinha, a Érica faz parte da ONG Novo Caminho, pessoal, a gente tem que fazer pedágio, então vamos lá, a gente já entrega nossas balinhas, faz pedágio, ajuda a arrecadar o dinheiro lá para a ONG, que cuida de animais abandonados, saímos, terminamos tudo isso, saímos dali, já fomos para a festa de San Genaro, então é assim, esse dia foi bem marcante também, bem importante aí na nossa trajetória, né? A de baixo é a gente no evento da EMIC, que aconteceu em Frutal, foi bastante trajeto, eu não achei que ia muita gente do nosso clube, mas o pessoal é muito, muito animado, todo mundo fez muitos amigos, a gente conheceu melhor o nosso distrito, a gente conheceu pessoas de outro lugar, participou das festas, a gente fez praticamente tudo que dava para fazer no evento, a gente fez, e isso que é o gostoso, de todo mundo ter a mesma sensação, esse compartilhamento, essa que a gente sentia incrível por esse interato. E só um detalhe, né? A gente só não estava com 100% de participação no EMIC, porque a Érica, na época, ela não estava em Batatais, né? Porque a família dela é de Minas, só que ela participou de um evento lá no distrito de onde ela mora, então, ela depois até mandou foto para a gente, a gente num lugar, e ela participando de um encontro em outro lugar, né? Então, a gente estava praticamente com 100% do clube em eventos naquele final de semana. Verdade. Bom, a foto de cima, menorzinha em cima, é lá da Edic, em Matão, né? Em Matão. Então, foi, assim, fantástico também. A gente, eu até mandava mensagem para a Bi, falava, você vai ter uma surpresa com o nosso clube, porque no evento anterior, no evento anterior que teve, que foi a Codica, e nós éramos apenas dois associados. E aí, todo mundo, com a camisetinha do Interact, a gente fez, foi atrás de patrocínio, de ajuda para, fizemos camiseta para todo mundo, e fomos lá no encontro, todo mundo uniformizado, já um clube mais estruturado, com 200%, 300% de aumento no quadro associativo. Então, assim, é muito gratificante, muito mesmo. Bom, e a foto de baixo foi quando o governador veio aqui, e é o dia que a gente fez o plantio de árvore. Foi praticamente quase todos os interactianos também. A gente está tendo muita presença dos interactianos. Antes, nos eventos, como era eu e a Bárbara, ia 100%, mas mesmo ele aumentando, a gente está quase no 100% também. Tem sempre todo mundo muito animado. E é isso, a nossa superação, o nosso desafio de ter feito um clube praticamente do zero. Estava com os associados, depois voltou à estaca zero, e agora está nesse nível. Bom, eu queria uma frase para encerrar a nossa apresentação, para colocar no slide, e eu fui pesquisar, e a hora que eu vi essa frase, eu falei assim, isso daí descreve a minha vida, descreve a minha vida dentro do clube, descreve o nosso clube. A melhor vista vem depois de escalar a montanha mais alta. Os obstáculos mais difíceis nos tornam melhores e mais capazes. Resista, o melhor está por vir. O melhor está por vir, é porque o que eu vou apresentar depois, para mim, é, eu amo, é aquela imagem. Então, o melhor está por vir, então, o melhor está por vir. Eu adoro essa imagem. A única que não está presente aí é a Yanomi, porque ela começou a cursar a faculdade em Poços de Caldas, então ela não estava presente nesse dia. Aí a gente tirou uma foto, e depois, na hora de publicar a foto, a gente colocou a logo do Interact. Eu amo, eu adoro essa foto, ela representa o meu clube, o meu sentimento por ele, e eu acho que tudo que a gente fez, por tudo que a gente passou, a gente está colhendo aí os frutos. Eu tenho uma família que me apoia muito, todos os meus filhos engajados aí na família Rotari. O único que ainda não está é meu marido. O pessoal fala assim, vamos convidar, mas ele ainda está um pouquinho resistente. mas o Andes e a Adriana já são rotaractianos, sempre apoiaram o Interact, sempre presentes nas nossas ações. Se verem fotos aí, tem a foto deles participando das nossas ações. A gente faz muito trabalho junto com o Rotaract. A presença do Rotaract foi fundamental para a gente não deixar os nossos projetos sem acontecer, mesmo com dois associados. Eu mandava mensagem para a época, na época era o Rafael, que era o presidente, falava, Rafael, a gente tem o projeto de visita ao asilo, vamos? Vamos, vamos. Aí o Rotaract estava lá, a gente fazia, fez a visita ao asilo. Vamos para o nosso projeto de finanças, a pizza. O Rotaract está sempre lá com a gente. Então, os laços familiares, os laços familiares de família e os laços familiares de família rotária. Tem, os rotarianos apoiam bastante, tem alguns rotarianos em especial que estão sempre no trabalho pesado, né? Eu vi o Luiz está participando, está assistindo a live aí que eu vi um comentário dele, não sei o que é, porque não deu tempo de ler, porque infelizmente eu não tenho muita habilidade de ler e ainda falar, mas o Rodrigo sempre apoiando a gente, ah, é para fazer palestra, é isso, é aquilo, ele está sempre apoiando. A gente está lá fazendo algum projeto lá no centro da cidade, ele passa, ele para, ele desce. Então, é assim, são... A gente fez o projeto da Fraudas do Bem, mandei mensagem pessoal, o pessoal colaborou, doando muitos pacotes de fralda. Então, assim, é uma família mesmo, a família rotária e a família... Essa família. Essa família. Eu só queria falar uma coisinha, mas ele falou que ele vai me bater, ele falou que não era para falar. não, não, não. Mas e a família? É que ele é o caçulinho, é só isso. Assim, se a gente... Qual dica vocês dão para os associados que estão enfrentando esses problemas que vocês passaram? Bom, acho que o primeiro é você ter uma meta, que a gente ia nos eventos, via uns interações, nossa, 70 associados, meu Deus, é muita coisa. Então, primeiro, é não desanimar, porque se você desanimar, realmente, não vai dar para ir para frente. Tem que ter alguém que sempre está apoiando vocês, sempre está auxiliando. Pede ajuda para a Rotary, para a Rotarate, o pessoal sempre ajuda, porque é uma família e não desista, porque quando o sonho se tornar realidade, vai ser, acho que a maior realização que vocês vão ter na vida. É, é não desistir. Eu estou lendo um comentário aqui do Luiz, que eu falei que ele tinha passado, ele falou assim, seu marido não vai nascer em uniões, ele só não tem o PIN, porque ele participa. A festa de São Genaro está lá, está jantando lá, que está ajudando a arrecadar latinha, eu lembro que uma vez ele, não sei quem que nós recebemos no clube, ele foi lá, ele fez o almoço, então, está sempre presente aí, então, é a família toda engajada. Bom, se tiver mais alguma pergunta, pode mandar, que a gente vai responder. Ah, o André está falando que nas fotos ele também não está, porque é ele que tira as fotos, tá? Então, ele é nosso fotógrafo oficial. Bom, gente, acho que muito obrigado, mesmo por quem assistiu. É verdade, a gente não tem quantidade, mas os nossos interaktianos dão o corpo para esse interakt, sempre ajudando em tudo. Esse, acho que é o clube dos sonhos, para quem quer começar, para quem está, tem uns interaktianos como esses. para vocês terem uma noção do quanto o engajamento há o engajamento entre o clube, nós estamos há três meses no período de quarentena, né? Nesse período de quarentena, acho que nós já fizemos umas 10, 12 reuniões, reuniões ordinárias, né? Nós realizamos projetos, fraldas do bem, tampinha solidária, roda de conversa, movimentação, participamos da integração interna dos clubes, quer dizer, a gente não deixou o clube parar e a gente está mais unido do que nunca. Eu ia falar uma coisa, acabei esquecendo, o que é que eu ia falar que era sobre esse período? Bom, ainda vai vir, eu corto o que eu estiver falando, e então é assim, é engajamento mesmo, não deixar o clube, não desanimar, uma vez nós fomos num evento, se eu não me engano, em Passos, eu fiquei sentada lá olhando e eu falava, gente, vai, se junta lá com o pessoal que tem mais gente, vai dançar, vai cantar, vai para interagir, porque acaba ficando, aí eu sei que teve uma hora, eu não sei o que foi acontecer, a gente estava perto do pessoal de Franca, é o pessoal de Franca, de Itapé, eu falei, pessoal, olha que foi lá, batatai, vocês aplaudem, para dar a impressão que tem mais gente, né? Então, é não deixar, não deixar a peteca cair, é a gente, é, buscar ajuda, buscar, eu estou vendo a Lilian aqui, olha, quantas vezes, tarde da noite, desculpa o horário, mas é o horário que eu estou mais calma, entendeu? Num evento também, eu lembro uma vez conversando com o conselheiro de Cássia, que ele falou que ele tinha, que às vezes ele fecha o DQA porque tinha muita sociedade, mas você não traz todo mundo, ele falou, não, a gente não é todo mundo que vem, eu falei, nossa, eu podia exportar um pouquinho para o meu clube, estou só com dois, então é assim, e vê que o pessoal, aí você começa a conhecer um, você conhece outro, aí eles vão te apoiando, eu vi uma mensagem aqui do Luiz, falar um pouquinho da roda de conversa, eu gosto muito desse projeto por um motivo, eu sei que parece meio estranho falar isso, mas a gente começou a quarentena, e acho que foi no primeiro ou segundo domingo, a gente estava fazendo essas rodas de conversa, eu acho, assim, que a gente foi os primeiros a fazer isso, sabe? Os pioneiros, os pioneiros, que em meio dessa quarentena, para não desanimar os interactianos, para deixar o cérebro nativo, a gente começou a fazer, chamar palestrantes para falar sobre um assunto, não para o pessoal, nossa, eu quero aprender aquilo, mas para dar uma descontraída mesmo, mesmo que a pessoa aprenda o básico, ela aprendeu alguma coisa, e acho que isso que é o importante. E foi, assim, um projeto que surgiu da conversa na reunião, a gente estava conversando ali, o que a gente podia fazer, não foi nada planejado antes, o que a gente podia fazer para, o que a gente pode fazer, que projeto a gente pode fazer, aí um falou, se a gente convidar alguém para vir falar sobre determinado tema, assunto, aí já virou um, então vamos, que tipo de assunto? Eu sei que a hora que acabou a reunião, começou lá no grupo do WhatsApp, que assuntos vocês gostariam? Aí nós fomos listando os assuntos, aí foi quem que a gente vai chamar, e eu sei que a coisa foi fluindo, o negócio deu tão certo que a gente programou para, era para acontecer só em abril, a gente programou para maio também, então é assim, é muito gratificante, é, sim, eu não tenho nem como expressar o amor que eu tenho pelo Interact, o amor que eu tenho por tudo isso, a gratidão que eu tenho pelos meus filhos não terem me desanimado, porque quando eu perguntei para eles o que vocês acham de eu, de procurar o Luciano e falar se o convite para ser rotariano ainda está de pé, já me apoiaram, sabe? Não, mãe, vai, a gente te ajuda, e é isso, então é... Bom, gente, então, obrigado a todos por participar, a gente estava lendo as mensagens, muito, muito obrigado, eu adoro todo mundo que está vendo essa live, vocês falando, nossa, que um clube incrível, eu sou apaixonado por esse clube, esse projeto é muito bom e é muito gratificante ver isso que a gente conseguiu chegar onde a gente queria, mas a gente acha que a gente sempre quer um pouquinho mais. Eu tenho dois comentários, ai, cadê o comentário que eu ia falar? Onde que eu procuro aqui? Só um minutinho, gente, é assim, é muita tecnologia, a pecinha atrás, é um comentário da Lilian, que ela pôs assim, nossa, tenho tantas histórias de tímidos que hoje falam mais que o Homem da Cobra depois de participar de eventos, eu acho que está sendo no meu caso, eu estava, fiquei aqui uma hora sentada com o Alberto esperando, porque ele falou assim, não, meia hora antes vai começar a explicar como é que a gente entra, estava dando, e agora o negócio flui naturalmente, né, e na assembleia também quando a gente foi para falar, na assembleia também quando a gente foi para falar sobre o Rila, né, ai o João Lévio falou, não, se você não quiser falar pode deixar que eu fale, ai não, porque eu vou morrer de vergonha, depois eu falei assim, ah João, deixa eu falar, vai, eu vivi, é muito fácil você falar daquilo que você é, vivenciou, né, daquilo que você lutou para conseguir, daquilo que você viu o resultado, e o comentáriozinho ai do Andres, né, ele, a única, acho que a única coisa que ele fica triste é de não poder, de não ter sido interacteando, ele sempre comenta, sou muito grata pelo contato que tem com interacte e já até ter ministrado uma palestra para vocês, amo muito, onde eu convidei ele porque ele terminou o curso ano passado, né, a faculdade, aí na semana das profissões, a gente convidou ele para falar sobre a profissão dele e ele, muito grato por isso também, eu também sou muito grata a ele por ter nos ajudado muito, né, na imagem pública do clube, ter ajudado muito a Yanomi, que é a imagem pública do clube, a fazer os trabalhos e... É verdade, minha mãe fica falando que é chímio, todo mundo, nossa, minha mãe fala isso, ela não conversava até participar do seminário em verão, minha mãe fala, ah, não, não vou, não, eu tenho vergonha, se deixar, dar qualquer assunto para ela, ela fala por muito tempo e ela fala muito. Quando a gente sente que isso é entre família é mais fácil, né, você não fica aquela distância entre quem está falando e quem está... Eu vejo os comentários aqui, eu falo assim, são pessoas do meu circo, estão muito próximas a mim, né, Então é isso aí, pessoal, eu agradeço imensamente o convite, quando o Alberto mandou lá a mensagenzinha se a gente queria falar, eu falei, ai, meu Deus, né, é... O que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, né, mas foi assim, muito bom, está sendo muito proveitoso. Olá, primeiramente, um salve de Itaú de Minas, como eu faço em uma visão de Rotary trazer meus pais para a família rotária. Então... Eu acho que, primeiro, é eles terem o gosto de conseguir ajudar, não ir só por essa lá que participa, porque o Rotary é fazer essas interações, é ajudar nos projetos, então eu acho que mostrar um pouquinho do que é o Rotary e tentar fazer eles compartilharem, digamos que, do mesmo, como que eu posso dizer? Ideal. Ideal. Eu acho assim, você tem que mostrar o seu entusiasmo pelo programa, entendeu? Mostrar que você gosta, que aquilo te faz bem, que aquilo vai te fazer melhor, e começar a... Pai, vamos me ajudar nisso, mãe, vamos me ajudar naquilo. A minha participação no Rotary foi porque o meu filho me mandou uma mensagem, mãe, tem uma proposta de intercâmbio, então aí a gente já... E é assim, quando a família entra, entra de cabeça naquilo que o filho gosta, a gente tem um resultado maravilhoso, entendeu? A gente tem que... que viver aquilo. Eu comecei... nisso quando os meus meninos começaram a jogar xadrez, né? O Andres começou também assim, o Andres também queria jogar xadrez, os outros dois nem... O Andres queria, então vamos levar para jogar xadrez. Aí começou a jogar, começou, aí eu ia no clube, eu ficava sentada lá com eles e eu entrei de cabeça. E assim foi com o Interact. Às vezes eu ficava brava com o Alberto, né? Alberto, você não está indo à reunião do Demolay? Ai, mãe, está na mesma hora do Interact, então... Uma semana eu vou no outro, outra semana no outro. Então é você demonstrar que o Interact está sendo bom para você, que está te trazendo benefícios. Mostrar o seu entusiasmo e começar a convidar os dois para participar, entendeu? Ai, tem que fazer o almoço. Vamos lá, pai, vamos ajudar, vamos lá, mãe, vamos... E vai envolvendo. É o que o Luiz falou do meu marido, né? Ele não é rotariano, ele não tomou posse, mas ele vai, ele participa lá, ele ajuda, ele amassa a latinha, ele arranca a lata, ele faz almoço, e está ali, sempre presente. Uma frase que acabaram de falar aqui no treinamento de presidente da Adirc, é que hoje é o treinamento, né? da Adirc, está o Andes comentando, é que felicidade atrai felicidade. Então, sua felicidade participar do programa vai atrair a felicidade e o interesse dele. É isso daí, é o entusiasmo que eu vejo, por exemplo, dos meus filhos, ou eles veem em mim, agora já virou um entusiasmo é coletivo. Então, bom, acho que é isso, obrigado de novo todo mundo que participou, e eu agradeço de paixão todo mundo que viu do começo até o fim, que ficou comentando, é gratificante para a gente ver isso, porque para quem estava nervoso, ver que deu certo, a gente estava, ah, quanto tempo vai ser de live? Ah, meia hora? Acho que está bom, e agora já está chegando em uma hora, é muito, muito, muito gostoso fazer isso. O Alberto me perguntou, eu falei, eu sei lá, pergunta quanto tempo a gente pode falar, né? Então, não deixar, né, Érica? A Érica é que começa a falar e não para, né? Eu falei, se deixar, a gente vai falando, vai falando. Eu estou vendo aqui vários comentários da Lilian, queria agradecer muito o apoio que a Lilian deu para a gente também nessa gestão, a Lilian, a Gabi, a Gabi não, a Bia, a gente teve muito apoio da equipe distrital, muito incentivo, a Lilian até participava de reuniões do clube, ela participava das nossas rodas de conversa, sempre presente, né? E a Bia aí, a gente que agradece o convite, assim, poder falar do nosso clube, poder divulgar a imagem do nosso clube, poder mostrar tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente é capaz, é muito gratificante. Deixa eu mandar meus beijinhos de novo? É porque a Manu não estava na hora que eu mandei, tá? É porque elas mandaram mensagem no celular, tia, não esquece do beijo para a Érica, para a Manu e para a Iannomi, e para a Adriana, porque eu falei para a Adriana, eu tenho que mandar beijo para as meninas, ela falou, você não manda para mim que você vai ver só. Espera aí. Foi, sempre será bem-vindo no meu coração. Bom, gente, muito obrigado, um beijo para todo mundo, a gente ama vocês. um beijo para todo mundo, um convite, quando voltarem as reuniões presenciais, a gente gostaria de que vocês viessem conhecer o nosso clube, nos conhecer pessoalmente, conhecer os meus interaktianos, meus, olha, a possessiva, os meus interaktianos, para ver como eles são, o trabalho deles, assim, o engajamento que eles têm no clube. Então, muito obrigado mesmo pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. O Rotary abre oportunidades, ele abriu oportunidade para a gente estar aqui, para a gente conhecer o programa maravilhoso e sermos melhores a cada dia, né? Então, tudo que a gente aprende, todo conhecimento é muito importante. Então, todos deveriam aproveitar muito o conhecimento que a gente está tendo oportunidade, porque comentei hoje na reunião, no interakti e também com os meus filhos, que toda vez que a gente vai num evento, num treinamento, você faz o treinamento só para o seu cargo, né? Porque todos acontecem no mesmo horário e você vai na sua sala e faz o treinamento. E esse ano a gente está tendo oportunidade de fazer vários cargos diferentes. nossa adict na semana que vem, né? A gente tem a oportunidade de aprender um pouquinho de tudo, um pouquinho de todos os cargos. Então, ser capaz de aproveitar essa oportunidade. Lives e mais lives que estão acontecendo, treinamentos e mais treinamentos do rôter, do rôter act, do interact. Então, aproveitar a oportunidade. conhecimento não ocupa espaço, né? E a participação da família, o apoio é essencial. Busquem, façam. Eu tenho o grupo dos pais, do interact, tudo que a gente vai fazer, eu mando lá para os pais para que eles também possam estar cientes do que os filhos estão fazendo, do que os filhos estão fazendo de bom. Então, gente, eu acho que agora chega, né? Um abraço para todo mundo, um beijo para todo mundo, muito obrigado. Obrigado, gente. Fico até orgulhosa demais, um orgulho bom, tá? Não é orgulho ruim, não. Tchau. Tchau. Tchau.